DDD 33, 99, 111, 14, 43, o recado aparece no telão, fala que a gente é bonito, Lamoniê, essa criança chamada Maria Clara, é a mais nova telespectadora do Balanço Geral, vamos aplaudir a Maria Clara? Filha da Duda, quem é a avó dela? Olha lá, olha lá ela, olha lá ela babando lá na foto, olha lá o avatar dela babando, encontrei com a Dani Werneck, cheguei na TV hoje, normalmente eles me encontram no corredor pra vir falar das pautas, cheguei no corredor e ela gritou, minha neta não é seu, eu falei, calma Dani, Quem é avô? Que respeita rapaz, você acha que você vai pertencer a essa categoria agora? Hum, primeiro você tem que ter filho, mas depois você é avô, a avô, a Dani agora virou gente, vamos ver, boa tarde, abram alas que a mais nova vovó do pedaço quer passar, aí sim hein, Cadê o carro? Abre alas, abre alas, ó, chama ela, vai passar agora, e quem é ela? Eu, conhecida como Daniele Werneck, ô Dani, no final da noite de ontem minha filha é a Maria Eduarda, a Duda, que é uma gata, Duda, beijo pro cê mamãe, ela se tornou mãe e deu à luz a minha primeira netinha, a pequena Maria Clara, muita gratidão a Deus por tudo ter fluído plenamente bem, Espero que a Maria Clara cresça em estatura e sabedoria, a gente vai puxar da mãe dela, vai crescer pouco, tadinha, né? E se puxar o avôzinho dela, né? Mas se Deus quiser, ela vai puxar titi Carlos Henrique, né? Titia Lorival, titia Dani, ó, vovó Dani, ela não é titia mãe, né? Vovó, é, que cresça em estatura e sabedoria, estou orgulhosa demais, amando ser avó, Você não viu nada, é só o começo, 27 de junho, Maria Clara, e ela escreveu em inglês lá, Welcome, welcome significa bem-vindo ou bem-vinda, beijo Dani, próxima! Volta lá um pouquinho a Dani lá, volta lá um pouquinho a Dani, volta um pouquinho a Dani. Aliás, a Dani essa semana, a Dani ganhou uma redação nova, uma produção, você viu lá? Tudo novo, tudo novo para a Dani. Ô Dani, só faltou pagar um Marmitex para você essa semana, para a sua semana fechar com chave de ouro, né? Próxima! A mesma, Dani... Rapaz, olha o negócio, eu acho engraçado que quando vocês vão desejar parabéns para mim, Vocês costumam pegar as piores fotos, a Dani conseguiu encontrar uma foto, Encheu ela de não sei o que, como fala, montagem, e colocou, ele está lá. É, vamos lá, ó, vamos ao assunto. Diz que o Ramon gostou da foto, espia? Deus é mais, vamos lá. Boa tarde, queridos telespectadores, é a Dani e vovó agora. É, sempre uma satisfação participar deste quadro do Balan Geral e homenagear meus colegas de trabalho, E hoje, eles são direcionados ao Valber Gomes. É, querido Valber, diz a Dani, é a Dani e a Valber, que está te chamando de querido lá, Porque para nós, isso é normal. Querido Valber, que essa data possa se repetir durante prolongados e inúmeros anos. Desejo que essa data possa se repetir por incontáveis anos. Espero que tenha muita saúde, paz, sucesso e felicidade. Continue sempre a ser essa pessoa fenomenal que é. É, parabéns e muitas felicidades. Atenção, rua Américo Menezes, qual que é o número? 301, bairro São Pedro, é o local da festa hoje, viu? Hã? Lá nós vamos queimar. Lá nós vamos queimar. É, vamos queimar lá, viu Valber? Américo Menezes, 301, frente à casa do Gabigol, quase perto do Tindolelê Festa, lá do meu amigo Serginho. É, é lá. É. Ô Valber, o Valber é o homem que escreve essas mensagens bonitas pra mim, meu diretor de merchan aqui, né Valber? Hoje quem tá escrevendo é quem? É o João, viu? O João é jornalista. O Valber não é jornalista, não. É o Valber. Ô Valber, eu ficaria um bloco todo exibindo sua foto aqui, Valber, mas eu não posso. É, eu não posso. Obrigado, viu Dani? É, é. Próxima. Boa tarde, Nico, tudo bem? Tudo jóia? Você é o melhor apresentador. Oxi. Viu aí? Sou Alcione do Bairro de Luz, GV, o BDL, é o BDL. Meu netinho, o Kevin, está completando hoje seis aninhos de vida para a glória de Deus. Tem como mandar um feliz aniversário pra ele? Claro que tem. Pro Kevin? Seis aninhos? Ou Kevin, como queira. Parabéns pra ele, felicidades que papai do céu prospere. Vamos cantar parabéns pra ele? Parabéns a você, nessa data querida. Muitas felicidades. Parabéns a ele. Próxima. Alcione, beijo pra você. Oi, Nico, boa tarde. Tudo bem com você? E sua equipe? Tudo bem, tudo bem, equipe? Tudo bem? Você não é equipe, não, Nike. Você é só o Nike. Ah, você respondeu por eles. Muito bem, você fez bem. Sou a Maria de Fátima, do Mãe de Deus. Gostaria que mandasse um abraço pra toda a família Procopio e meus filhos Alex e Alexandre, que moram nos Estados Unidos. Isso aí, vamos mandar. Eles moram nos Estados Unidos? Alô, Pix? Adriana e Andresa moram no Rio de Janeiro. Ó, já pensou? Praia do Arpoador. Ele não precisa nem pagar o hotel. Hã? E também os moradores do Mãe de Deus. Estamos ligados no BG. Hoje tem dancinha, Nico? Não. Acho que não tem, não. Tem. Fazer dancinha, né? A netinha da Dani nasceu hoje. Não é de ficar negócio de dançar, não. Vocês são nota mil. Tamo junto. Você fica assim como? Olha lá, diz o Lamonier que fica assim quando tem visita na casa dele, né? E aquelas visitas que não vai embora, Lamonier? Igual seu pai que dá tchau pra gente 30 vezes? Meu Deus do céu. Ah, não. Aí, ó. Boa tarde, Nico. Minha mãe, Nenezinha, pediu pra mandar um abraço pra minha tia, Ninice, de Patiga do bairro Betânia. Quero dizer que eu amo muito. Faz uma dancinha aí pra nós, Nico. Com a Gleice, um beijo na Gleice, um beijo na Nenezinha, um beijo na Tia, Ninice. Alô, tia Ninice. Nós tamo na área, tia Ninice. Prepara um cafezão pra nós aí com biscoito e polvilho que nós vamos encostar aí no Betânia.